Fraldinha ao molho de vinho, acompanhada de batata ao murro. Pessoal, então vamos aos ingredientes dessa receita. O que a gente vai precisar pra fazer? Primeiro é a fraldinha red, que é uma fraldinha sem gordura. Depois a gente vai precisar de meia taça de vinho tinto, de boa qualidade. Uns 50 ml mais ou menos de shoyu e molho inglês. Salsinha, alho, manteiga, batata, umas 300 gramas mais ou menos. Alecrim e tomilho e uma cabeça de alho. Vamos lá então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as batatas pra cozinhar. A gente já ligou aqui no fogo médio, a água ainda tá fria. É importante colocar a batata com água fria, porque se colocar ela na água fervendo ela vai encruar. A gente vai deixar ela cozinhar por uns 20 minutinhos, 25 minutos mais ou menos. E aqui na água a gente coloca um pouquinho de sal, só pra dar uma salgadinha por fora. Depois a gente vai terminar de temperar a batata. A gente tá aqui com a nossa peça de fraldinha. Essa aqui é uma fraldinha red, que é uma fraldinha totalmente sem gordura, que a gente já trabalha lá no açougue. Então agora eu só vou temperar ela, colocar um salzinho, pimentinha do reino. Nossa batata já tá no ponto. O garfo tá entrando fácil, porque ela tá boa. Agora a gente vai começar a nossa fraldinha. A gente já temperou ela, colocou um salzinho, pimenta do reino. E agora a gente vai esquentar a frigideira. Primeira coisa que a gente faz, deixa a frigideira bem quente, tá? A gente tem que deixar a frigideira esquentar bem, pra na hora que a carne encostar nela, ela vai tá bem quente. E aí vai fazer aquela reação de mylar, que é quando a carne fica bem douradinha. E isso que dá o sabor na carne. A gente vai colocar um fio de azeite. Eu também gosto de colocar um pouquinho na carne. Pra na hora que ela entrar em contato, ela não grudar. Aí pessoal, a nossa frigideira já tá bem quente. Agora é só a gente entrar com a carne, colocar ela. Aqui agora a gente vai deixar selado de um lado, tá? Na hora que a gente vê que tá ficando um pouquinho mais dourado nas partes laterais, a gente já pode virar. Tá vendo? O segredo é fazer essa coloração aqui, essa casquinha por fora. Agora a gente abaixa um pouquinho a temperatura e a gente entra com manteiga. A gente coloca duas cabecinhas de alho pra saborizar aqui. Aqui a gente vai pegar um talinho de alecrim. Colocar aqui também um talinho de tomilho. Pra colocar aqui também pra saborizar essa fraldinha. Nossa fraldinha já selou bem dos dois lados, tá? Já deixei ela pegar um pouquinho do sabor aqui da manteiga, do alho, do tomilho e do alecrim. Agora a gente vai reservar ela. A gente vai deixar a carne descansando agora. Na hora que a gente esquenta muito a carne, o suco dentro dela, ele começa a sair. E aí a gente deixa ela descansar justamente pra, depois que ele sair, ele voltar. E isso aí vai manter bastante a suculência da carne. Agora a gente vai pro nosso molho. Um molho muito simples. A gente vai usar tudo isso aqui que ainda tá aqui na frigideira. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aquela taça de vinho tinto que a gente tinha falado. No fogo baixo, tá? Esse daqui é o molho inglês. Aqui a gente vai deixar até reduzir. Vai demorar aproximadamente aí uns 10 minutinhos no máximo. Pessoal, nossa batata já tá pronta. Ela já tá cozida. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai amassar ela um pouquinho. Bem pouco, tá? Dá um murrinho nela de leve. Eu gosto de fazer isso porque fica mais fácil pra selar na frigideira também. Vai dar mais sabor. Agora a gente vai colocar o azeite, tá? A gente já deixou a frigideira esquentar um pouco. Com fio generoso de azeite. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui com a manteiga, tá? Uma colher de manteiga. Agora vai ser jogo rápido. Ó, derreteu a gente já entra com a batata. Agora a gente pode colocar um pouquinho de sal na frigideira mesmo, tá? Pra quem gosta também é uma pimentinha do reino. A nossa batata já tá boa de um lado, tá? Então quando ela estiver assim, bem douradinha, que já pode ir virando, tá? Enquanto vai dourando aqui a batata, a gente pode já entrar com cheiro verde, tá? A batata já tá pronta. Agora eu vou reservar ela pra gente só finalizar a fraldinha. Nosso molho já reduziu bem. Eu deixei uns 15, 20 minutinhos mais ou menos aqui reduzindo. Agora a gente só vai coar ele e já tá pronto. Agora eu vou cortar a carne aqui pra vocês. Vou explicar um pouquinho como que é o corte da fraldinha. É um pouquinho diferente das outras carnes, tá? Por conta da fibra. Ela tem muita fibra. As fibras são muito grandes. Eu gosto de cortar ela no meio pra ela ficar um pouquinho menor. Mais fácil cortar depois. Esse é o pontinho. Eu gosto desse jeito. Bem vermelhinho no meio. E aí a gente vira ela de lado assim, com as fibras pro lado, tá? E aí a gente corta contra a fibra. Agora eu vou dar um exemplo só pra vocês verem como é que fica diferente quando a gente corta contra a fibra e em pró da fibra. Eu vou cortar em pró da fibra aqui esse pedaço só pra gente ver. Se eu fizer assim, ó. Se eu puxar ela, ela não solta. Tá vendo? Fica bem duro. Assim, ó. Ela já desmancha. De forma que é pra ter mais maciez. Porque se cortar do outro jeito vai ficar bem difícil de comer. Fica bem duro. Aí, pessoal. Nosso prato já tá montado. E agora vamos chamar a Lelinha pra experimentar. Meu Deus. Eu estava aqui assistindo, acompanhando tudo. Primeiramente, parabéns, Pedro. Obrigado. Você é um grande chefe e vem aperfeiçoando cada vez mais. Tô aprendendo, né? Ó, e o cheiro maravilhoso, hein? Top, né? Vamos lá. É agora, hein? Gente. Tá bom? Maravilhoso. Vamos lá, me acompanhe. Pode ir? E o molho? Você gostou? Maravilhoso esse molho. Muito bom mesmo. É claro que a carne também é de ótima qualidade. Mas o molho ajuda a incorporar mais ainda esse sabor. Gente, que delícia. Deixa eu provar essa batata também. Que a receita a gente prova. Adorei esse negócio de dar um muco na batata. Facilita muito na hora de selar ela e ela já tá pré-pronta, né? A gente já deixou, a gente cozinhou ela, né? Depois a gente só esmurra ela e termina na frigideira tudo muito rápido. Essa carne vocês têm nas duas lojas? Sim, a gente tem na Brasola e a Costa, né? 2090 e também na loja 2, daqueles Acácias, no Poço Martinez. A gente fica aberto de segunda a sábado, das 8h às 19h30. E de domingos e feriados, das 8h às 13h30. Bom, gente, agora nós vamos aproveitar esse prato. E se você ficou com vontade, é na Casa de Carnes. Almir Rodrigues.